Aloha galera, Ela no Mar na área! Hoje eu vou falar sobre os tubarões aqui em Noronha, como que funciona a prática do surf e também vou ter uma conversa com o bodyboarder e bodysurf que teve uma experiência recente com tubarões. Então fica ligado! Antes de mais nada eu preciso te dizer que os tubarões são peixes. Sim, são peixes cartilaginosos e eles são essencialmente carnívoros com reposição contínua dos dentes. Existem duas espécies mais frequentes aqui na ilha, o tubarão lixa e o tubarão limão. Ambos interagem muito bem com o ser humano. E na verdade aqui em Fernando de Noronha nunca ocorreram acidentes, mas sim incidentes. Em outras palavras, quando uma pessoa invade o chamado espaço de proteção pessoal do tubarão, o animal tende a reagir de alguma maneira. Ou ele pode fugir ou pode apresentar um comportamento agressivo para se defender. Ainda assim, outros fatores podem levar a incidentes, como águas turvas que acabam comprometendo a visibilidade. Ou então, a tentativa de perseguir ou tocar o animal e até mesmo um choque ao descer uma onda e cair no tubarão. Por isso eu decidi conversar com uma pessoa hoje. Estou aqui com o Vini, que é bodyboarder, bodysurfer, pai de família, super entusiasmado com o mar. Está aqui todo dia na Cacimba, trabalha com açaí, quem quiser experimentar uma delícia, o melhor açaí da ilha. E aí ele teve uma situação com o tubarão, que ele vai contar para a gente como que foi. Na época eu trabalhava como garçom aqui no restaurante de Dona Gorete, que é o Ponte da Cacimba, além de vender meu açaí. Atendi a última mesa do dia, que era daquele ator Luiz Fernando de Maranches. E daí fui pegar a onda, como sempre faço, no final de tarde. Estava tudo preto, em sardinha, os tubarões comendo. E a gente sempre pega a onda porque eles não atacam, né? E daí eu peguei uma onda, e quando fui voltar, que furei a onda, não vi o tubarão, ele não me viu. Bati nele, ele se defendeu e me mordeu aqui. Deu uma mordida e foi embora. Estava com dois amigos, Sadraque e Betinho. Sadraque não pode ver sangue, então eu mergulhei. Sabia que tinha sido algo grave, porque estava sangrando muito. Mergulhei, pedi para eles saírem da água e tiraram as crianças que estavam pegando onda mais para cá também. Porque fica aquele mito de que o tubarão sente cheiro de sangue, sim, alvoroça, né? Mas que na verdade não foi isso, eles foram embora. O engraçado é que eles foram embora mesmo, todos foram embora. Que doido. E daí eu saí do mar, vi que estava sangrando muito, mantive a calma, sem fazer muito alarde também, porque tinha uma galera, no final de tarde, sempre tem uma galera aqui para ver o pôr do sol. E fui em direção ao restaurante para pedir para a Gisele ligar para o SAMU, para o SAMU vir me buscar, ou para o táxi, para me levar para o hospital. Só que aí minha esposa estava almoçando aí. Sorte foi essa. Ela trabalha na distribuidora de bebidas, tinha vindo fazer uma entrega, aproveitou para almoçar. Daí fui para o hospital, levei os 33 pontos, a pressão caiu duas vezes para 6x2, quase que entrava em choque. Caramba. Tomei uma dose de Cavalá aí de adrenalina. Uau. E estou vivo. E quando aconteceu, tu imaginava o que era? Tu sentiu a mordida? Tu achava que era tubarão? Tu achava que era um peixe grande? Tu não entendeu nada? Na hora passa um monte de coisa na cabeça do cara. Se eu te disser que no instante eu percebi que era tubarão, eu estou mentindo. Mas quando eu subi, que vi a quantidade de sangue, e quando eu toquei assim na orelha, que percebi que estava aberto, aí eu entendi que tinha sido um tubarão. Sim. Na hora que eu subi, a coisa que eu falei foi, caralho, o bicho mordeu minha cabeça, velho. Foi isso que eu falei. O Sadra carregalou o olho, mas eu dei para ele não ver, porque se ele ver sangue ele desmaia. Então eu mergulhei para ele não ver e fiquei pute uma coisa só na cabeça, que eu tenho que ficar tranquilo. Ficar calmo, calmo, calmo. E tampei para a minha esposa não ver, porque estava muito aberto. Na hora que eu olhei no reflexo do carro, eu vi a orelha pendurada assim, e aí eu vi os jatos assim no sangue, principalmente aqui embaixo, porque o corte que abriu mais. E aí eu fiquei tranquilo, tampei para ela também não desesperar. e consegui dirigir até o hospital. Caramba. E quando aconteceu, você conseguiu sentir que foi uma bocanhada, uma mordida? Só um barulho. Só um barulho. TUC. Não foi isso? Não. TUC. E aí conversando com alguém aqui, de repente com algum especialista em tubarão, algum biólogo, não sei, o que que eles falaram? eles acham que foi uma reação extintiva, mas assim, ou será que ele já estava se alimentando, e aí ele estava com a boca aberta, o que que será que foi? O que aconteceu foi o seguinte, o Léo Veras, que é o coordenador lá do Museu dos Tubarões, foi ele quem identificou a espécie, que foi o tubarão-limão, que ele mandou, foi ele quem identificou toda a situação, porque eu realmente contei a verdade para ele, que eu estava surfando, que os bichos estavam comendo, que o erro foi meu, e ele me falou que realmente, eu tive bastante sorte, porque ele não atacou, ele realmente apenas se defendeu, porque quando o tubarão ele ataca, o movimento extintivo dele é de travar, e chacoalhar, ele não, ele apenas deu um golpe, fez assim, percebeu que não era o alimento dele, ou então que eu sou amargo ou azedo, e foi embora. Que coisa, e aí tu falou uma coisa que é muito interessante, você chegou a comentar agora, que você falou, ah, eu que estava errado, estava surfando na hora errada, porque aqui em Noronha tem muito disso, não surfar nem muito cedinho, nem muito fim de tarde, que é o momento que eles estão se alimentando, mas apesar disso, tem muita gente que cai, então é aquela coisa, você sabe que o animal está lá, que o ambiente é dele, e que é você quem tem que respeitar. Isso, o que eu posso te dizer não é não surfar de manhã, ou não surfar final de tarde, porque eu surfo de manhã e final de tarde, o que eu te digo é o seguinte, todo mundo vê que de janeiro, em diante, final de janeiro, até março, abril, a gente, por alguns momentos, se concentra, alguns cardumes aqui de sardinha, e não esses cardumes que a gente vê cotidianamente, é cardume mesmo, fica tudo prende, e muito tubarão se alimentando, então, naquele momento, e que estiver naquela situação, é a única hora que eu não vou entrar no mar, mas de resto, o que a gente mais vê aqui, é tubarão, arraia, se eu ver uma girafa, é que eu vou me assustar, ver um rinoceronte, é que eu vou achar, ó, um rinoceronte, agora tubarão, o que mais tem, e a prova acabou, e eles, não tem essa, essa maldade, é que, cara, se eles tivessem de me atacar, eu não estava aqui, sim, não estava, o engraçado, é que quando eu cheguei aqui, vi muita placa, né, em várias praias, tipo, boldró, e outras tantas, como a da cacimba, escrito lá, né, evitar o banho, evitar a entrada no mar, do horário tal, horário tal, e da tarde, do horário tal, horário tal, e aí nessa história, minha mãe ficou sabendo, que tem essa questão, de horário, e aí toda vez que ela vê uma publicação, de fim de tarde, ela fica aqui, ó, falando na minha orelha, que não é pra entrar, não é pra entrar, aí aconteceu o teu caso, antes de eu vir pra cá, e aí ela já começou, ataque de tubarão, ataque de tubarão, engraçado que quando foi noticiado, assim que saiu, foi noticiado como? Surfista atacado por tubarão, em Fernando de Noronha, não saiu nada do que foi verdadeiro, saiu muito sensacionalista, né, e aí ter a chance de falar contigo, e ouvir o lado verdadeiro da história, com mais detalhe, porque você chegou a fazer um post no Instagram, eu lembro disso, você explicou a situação, pro pessoal parar de alardear, né, essas histórias aí, que acabam com, acabam assustando quem não entende, o turista, enfim, e aí ter essa oportunidade de falar contigo é muito boa, então eu te agradeço, viu, eu fico muito feliz que você está aqui compartilhando com a gente, né, essa história, eu acho que é importante a gente falar que o tubarão, ele vive no mar, é a gente que não faz parte do mar, é a gente que entra no ambiente dele, então a mensagem que eu acredito é essa, né, respeitar sempre o ambiente, e não olhar como o fato de ter tubarão em Noronha, ou sei lá, em outro canto, ai meu Deus, tem tubarão, nossa, não, ele mora lá, né, e a mídia, ela é mediatista, eles querem chocar, primeiro que eles não tiverem nem o trabalho de saber que no mar existem várias modalidades, se pegar a onda, né, sim, primeira coisa, eu não sou surfista, eu sou bariborda e barissurfa, é totalmente diferente, é outra coisa, é outro esporte, mesma coisa que ele dizer que o cara que joga vôlei é jogador de futebol, totalmente errado, totalmente errado, não sou surfista, sou bariborda e barissurfa, é diferente, né, outra coisa, ninguém vai ler, surfista esbarra em tubarão, e recebe o, uma mordida, não, é só o que ele vai noticiar que foi um ataque, que vai chamar a atenção, é o que é o normal, a mídia não se compromete com a verdade, não mesmo, ele se compromete em divulgar, quanto mais pessoas verem melhor, que aquela reportagem ali vai gerar uma renda maior, com certeza, tanto que eles não querem saber quem eu sou, quantos filhos tenho, de onde venho, não querem saber, eles querem saber, é da unidade de um milésimo de segundo da minha vida, não mudou, pro resto da minha vida, agora eu virei um mordido, você virou tipo atração turística, né, quando a galera fala, é verdade que um cara foi atacado em Fernando de Noronha, ah não, não foi bem assim, passa lá no açaí, com o vinho mordido, os guias brincam bastante, me apresentam para os turistas, e aí essa parte eu não ligo não, eu acho até legal, porque dá para mostrar para a galera, para falar a verdade para eles, demonstrar, até porque, eu acho que o melhor aqui de Noronha, é você poder nadar com os bichos, com certeza, pegar onda com eles, conectar com a natureza, Recife, o litoral de Pernambuco, está todo morto, você não vê mais vida, e aqui eu posso ver, e conviver, e isso, conviver com eles, cotidianamente aí, venho de manhãzinha, faço meus mergulhos aí, quando não tem onda, é mágico, e é diferente, é mágico, é massa, ontem mesmo ali, na sessão de bodysurf, errai a manta, passando gigante, tartaruga, cardume, você fica meio até deslumbrado, aí a Tobá, você fica uau, mais olhando para a natureza em si, do que para uma onda, assim, de tão impressionante que é, bom, e se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, e se inscreve aqui no canal, beleza? Aloha galera, até a próxima, uhuuu!